Pista do Skate Ponte Vasco da Gana Aqui é onde as pessoas vêm treinarem com o Skate Muito bonito lugar Cheio de obstáculos para as pessoas pularem Pista do Skate Pista do Skate Pista do Skate Aqui no Vasco da Gana Bem ao lado da ponte Vasco da Gana Pista do Skate Pista do Skate Pista do Skate Pista do Skate Pista do Skate